Ídolo da torcida coxa branca, José Hidalgo Neto, capitão Hidalgo, recebeu da Assembleia Legislativa o título de cidadão honorário do Paraná. O ex-jogador do Curitiba, que tem uma carreira de 48 anos na comunicação esportiva, foi homenageado no plenário por proposta do deputado Douglas Fabrício do Cidadania. Para capitão Hidalgo, paulistano de nascença, erradicado em Curitiba desde 1970, o reconhecimento do Legislativo coroa uma carreira repleta de conquistas. O deputado Douglas Fabrício falou da escolha do nome de capitão Hidalgo. Mas os tipos estão meio para cerca de rica sessão, estareados. Está em direção do deputado Douglas, colunica Vista, colunica Vista, o – não são as pelas habilidades. Não são de estratégia do que a torcida aos alunos dos оргandários. Enquanto isso é alto, é a torcida de lino, até o extremo de rica. A sessão solene contou com a presença de familiares e colegas da crônica esportiva paranaense. José Indalgo Neto nasceu em São Paulo em 1943. Começou no futebol em 1960 e, dez anos depois, no Curitiba. Pelo clube da capital, foi pentacampeão estadual, campeão da fita azul e do torneio do povo. Desde 1975, é comentarista esportivo de rádio e televisão. Legenda Adriana Zanotto